Tem um personagem de anime secreto aqui no Roblox que vai dar bastante Robux para nós Olha só essa placa aqui ó, com meu boneco dançando ó, meu avatar dançando E logo nessa placa podem ver galera, tá tendo um evento de maio né Que as 10 primeiras pessoas que conseguirem a Rafitalia ganharão mil Robux Mas aí pra saber quem são os ganhadores, tem que se juntar ao grupo do Discord Que vai tá o link aí na descrição e no comentário fixado O link do jogo também vai tá na descrição e no comentário fixado E também um link do grupo do jogo galera Porque no grupo do jogo é onde você vai receber os Robux aí beleza Então vai tá aí também na descrição e no comentário fixado São 3 links então né, 2 de grupo e 1 do jogo Entra nesses 3 links e é nóis, tamo junto Então vamos nessa, porque não é só pra anunciar galera que tem um personagem aqui que dá mil Robux não Eu também quero pegar, eu vou tentar pegar o máximo aqui e vamos ver se eu consigo tá Ah Jeff, e aonde que eu pego a Rafitalia? A Rafitalia fica bem nessa primeira área mesmo, mas ali na frente E ela tá presa e a gente tem que soltar ela Mas não mostra a versão dela secreta tá Mostra tipo ela bebê Eu acho que é mais ou menos isso, então vamos lá Ó, marcha, soldado, cabeça de papel Vamos lá, vamos lá galerinha, olha ele aqui ó Companheiros lutadores Pode ver ali ó, que tem dois personagens E aquela menininha ali eu acho que é a Rafitalia bebê, tá vendo aquela menininha? Mas pode ver que tem um secreto aqui ó Que eu confirmei com o dono do jogo Realmente é a Rafitalia aí, nossa amiga, beleza ó 0,001 É bem secreto, é bem secreto Mas os 10 primeiros que pegarem Vão ganhar mil Robux cada pessoa Então é 10 mil Robux Para 10 pessoas Então cada uma vai ganhar mil Robux E mil Robux é muita coisa Tá doido, dá pra fazer muita coisa galera Então geral, clica no link do jogo Entra aí nos grupos Tá na descrição, comentário fixado Como eu falei pra vocês Mas ó, é um milhão de gemas Para tentar pegar aqui hein No caso um milhão de gema Vai abrir uma vez Aí mais um milhão Outra vez Então tem que jogar um tempinho aqui Para conseguir milhões de gemas Não demora muita coisa não, eu acho né É, porque eu gasto Robux Então eu consigo rapidamente chegar em um milhão Vamos lá Tem que iniciar aqui Porque eu sou realmente um iniciante hein Já peguei o meu escudo E eu vou salvar a minha amiga Rafitalia aqui rapaz É, eles são amigos galera O herói do escudo e a Rafitalia São amigos né, parceiros aí de combate e tudo mais Pelo que eu me lembro é Que eu não cheguei a assistir um anime né Mas eu vi um videozinho ali no Youtube Então eu vi mais ou menos como é que funciona ali rapaz Vamos lá, vamos lá Ó, deixa eu pegar agora esse bichinho aqui ó Vem, vem pra cima A batalha, a guerra tá demais E sabe qual é a diferença galera Da Rafitalia Para os pets que tem aqui do jogo Que os pets só aumentam a multiplicação Eles não ajudam no combate A Rafitalia vai ajudar a gente no combate É combater os monstros Então vai ser muito legal né Então eu preciso liberar aí minha parceira de combate rapaz E esse zumbi aí Eu sei que é mais forte que eu Mesmo assim vou tentar derrotar ó Ó, vamos ver Nossa eu vou conseguir? Será que eu vou conseguir galera? 16 de vida Vem, vem pra cima zumbi Você vai falar que é todo fortão Ah não, vou morrer Vai, vai, vai Consegui vencer Consegui vencer o zumbi véi Tá doido Fiquei com 4 de vida Sabe o que é o chato? Quando aparece essa mensagem Que encheu a capacidade Então pra não ficar aparecendo E atrapalhar a batalha aí né E eu não quero que atrapalhe Então o que que eu vou fazer? Vou comprar aqui ó Infinito ó Inf INF 699 Robux Já vou deixar infinito aí galerinha E não vai ficar enchendo toda hora Pelo amor de Deus Aí Agora sim ó Deixa eu trocar aqui ó Apertar em pour up É o que? Tem que ter 35 de vida Sei lá como é que é Pra teleportar Sei lá Apareceu uma mensagem aí Só que eu não sei ler inglês Então fechei a mensagem rapidamente né Ó o baldo do grupo Eu tô no grupo? Aí ó Não tô no grupo não Não mas com a conta principal Eu tô no grupo hein Agora com essa conta aqui Eu não estou no grupo galera Tem que entrar no grupo logo Porque demora um tempo galerinha Pra poder ser aceito lá no grupo Não é aceito Mas demora pro Roblox aprovar E você receber Robux Entendeu? Não é só chegar e entrar no grupo Que ganha Robux Não Demora um tempinho ali Entendeu? Demora um tempinho aí Pro Roblox liberar É a segurança aí E a regra do Roblox Tem tudo isso né Tô com 7 gemas E eu preciso de 1 milhão Então vai demorar uma eternidade aqui rapaz Ó dele reward Quantas gemas vou ganhar? Ganhei 500 500 gemas ó Já melhorou um pouquinho minha vida Mas vou pegar aqui o dobro de gemas agora Ó 349 Robux Mas galera Só vai ganhar os Robux Os 10 primeiros que pegarem a Rafitalia Beleza? Será que tem um index aqui? Mostrando? Ó o index É aqui no index no caso Mostra os pets Mas não mostra quantas pessoas pegou Porque seria muito bom galera Que a gente ia olhar ali né Quantas pessoas pegou a Rafitalia Ali é isso e aquilo Mas não mostra né Então não tem muito o que fazer Ó vou pegar aqui o meu primeiro pet Vamos que vamos 500 gemas É No começo Não tem jeito Tem que gastar gemas mesmo tá galera Tem que gastar gemas Porque não adianta eu falar Ah vou gastar minhas gemas não Que eu vou juntar um milhão Mas aí Se você não gastar Você não fica forte Então tem que ficar forte E assim você vai aumentar a multiplicação de gemas Olha ó Esse pet que eu peguei 6 vezes mais aqui galera De power up 6 vezes mais de moedas né De dano aí Sei lá o nome disso E 6 vezes mais de gemas Ó vou equipar aqui ó Pronto Nossa o pet já aumenta muita coisa Tá doido Cadê ó Não tem nenhum bicho aqui né Do nada a gente chega perto Começa a aparecer um monte de criatura aqui rapaz Eu vou ter que apelar pro robux Porque se eu for pegar um milhão aqui De gemas sem robux Vai demorar um pouquinho E eu quero mostrar pra vocês logo galera Tentando pegar a rafitalia ali Beleza O máximo de hit Pera aí upgrade Tem que equipar o infinito aqui ó Agora sim Equipei o infinito E escudo aqui Vamos ver De graça 50 Vai Comprei aqui o de 50 É isso Meu escudo já ficou um pouquinho Um pouquinho mais forte né Então vamos avante Ao infinito e além Calma aí Cadê a velocidade ó Game pass de velocidade Porque eu tô precisando de velocidade Vamos lá então 79 robux É isso Agora eu tenho mais velocidade Mas como é que eu sei Que eu vou tá correndo mais rápido ou não Eu só sei que se pular A gente consegue um boost Pra correr mais rápido Vocês viram Eu consegui correr mais rápido Ok Vamos Vamos Pra cima desses bichinhos aí Vai Vai pra cima Vai pra cima Ó Já tô ganhando até aqui Umas gemas legais ó 164 Agora já estou né No total Ó 188 Daqui a pouco Vocês vão ver que eu vou ganhar milhões e milhões de gemas Muito fácil E essa poção aqui Eu quero Tem que gastar gemas Para pegar poções galera Ah não Eu queria Mas eu posso comprar aqui com robux Né ó Boost É posso comprar ó Tem esse pacote Que ele vai dar É não dá o boost Que eu quero Eu vou pegar uma hora De cada boost Uma hora de 3 vezes mais gemas Uma hora de sorte Vai ser muito bom né Pra tentar pegar a rafitalia aí Aumentando minha sorte Então vou comprar também Pronto Comprei 3 boost né 3 vezes mais power 3 vezes mais gemas E o dobro de sorte É isso E aqui ó Power Quer ver aqui ó Game Pass na verdade né Tava apertando errado rapaz Ó O dobro de power up Que no caso Quando eu trocar meus pontos ali De dano Por power up Eu vou ganhar o dobro do power up Né Que power up é as moedas do jogo Aqui que a gente usa Pra comprar as coisas E vou comprar aqui também o dobro ó Vamos ver do que que é Absorve ataques O nome né Absorve ataques Mas o nome dessa moedinha Eu vou falar dano Beleza Ó Mais pontos de dano Ok Então é isso galerinha Agora Vamos farmar sem dó Agora eu vou começar a farmar muito hein Pode vir pra cima Pode vir Pode vir Toma essa Toma essa Vem zumbi Pode vir zumbi Pode vir o que for rapaz Eita guerra Ó a guerra Rafitalia me ajuda Pelo amor de Deus É se eu tivesse liberado a Rafitalia Com certeza Iria me ajudar muito mais aqui Mas ó 273 gemas já hein Tamo indo Tamo indo Deixa eu trocar aqui ó Power up Vai Power up Olha lá Diz que eu preciso de 35 de vida né Pra conseguir teleportar lá pro power up Aí é chato hein Isso aí rapaz Ó Tem que ter 35 de vida Aí a minha vida encheu Consegui teleportar Pronto 54 mil de power up Consegui Tá doido E muito bom galera ó Já vou comprar o máximo que eu puder aqui Tô nem aí Nossa já consegui comprar vários escudos Vários e vários E vários Olha só esse escudo aqui Como é que tá Deve ser bem forte já né Vamos vir aqui em skills E ver se eu consigo liberar alguma 500 mil de power up O primeiro skill É tá difícil Já já eu pego então Vamos pegar mais pets aqui Eu consigo pegar mais um de 500 Não Porque eu só tenho 273 gemas Vamos correndo Vamos correndo Eu preciso upar meu rank né Shield 3 Para a próxima área Cada vez mais avançar de área Mas eu vou farmar gemas E tudo mais né galera Então ó Vamos farmar sem dó rapaz Tá doido Já tô farmando muito aqui Vem Com isso Tô farmando demais ó De gemas mesmo Tô com 563 Mas logo vocês vão ver Que eu vou farmar muito mais gemas Porque eu vou começar upar meu rank E o rank aumenta muito A multiplicação de gemas Ó isso aqui galera ó Power up Ó já posso upar O meu rank hein Vai vou colocar upgrade automático Vou comprar upgrade automático Do power up Quer dizer do rank up aqui né ó Pra sozinho Pra o rank Pronto Já tá no automático ó O próximo agora É com 500 mil De power up Eu consigo upar de novo O meu rank Tá certo Cadê eu já equipei Eu equipei o rank Eu comprei e equipei No equipei É isso mesmo ó Pera aí Pera aí Esse aqui ó Pronto É isso Comprei Eu só tinha sido teleportado Pra cá Mas eu não tinha comprado não Agora sim ó Shield 2 Vamos logo Que eu quero chegar No shield De número 3 Aí rapaz Tá quase hein Tá quase Resetou a minha Os ganhos Mas as gemas Não reseta Que bom Porque as gemas É o mais importante Aqui no momento né Já que é algo Que a gente quer bastante Então vamos 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 Ó Level up Galera Muito bom Muito bom Pra de rank Que a gente já começa Farmando muito bem Mesmo com escudinha Aqui ó Bem ruim Mas tá na hora De apelar muito Pro Robux Porque senão Vou demorar uma eternidade E não vou ficar forte Nunca nesse jogo Então deixa eu apelar Aqui ó Pro Robux 499 Robux 1000 Robux Lógico que eu vou Querer o patch De 1000 Robux Pera aí O que é que funciona Com esse patch Eu preciso pensar agora Que poção Alguma coisa Que funciona Com esse patch Galerinha Tem alguma coisa Que eu acho Que funciona Pra aquele patch Será que é o level máximo É É o level máximo Que funciona Aqui ó Max level patch Vamos comprar 30 segundos eu tenho É só chegar lá Comprar o patch E já era ó 49 Robux Aí corre Vai corre Pula e corre Isso Agora vem aqui Tem que comprar tempo Porque são apenas 30 segundos que eu tenho Agora tô com 23 segundos É isso Vai 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 Bora 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 Aí peguei o patchão aqui Lindo e maravilhoso E agora vamos ver A força desse patch Rapaz 6.800 Agora Olha o tamanho do patch Mas eu vou deixar ele invisível Pra não atrapalhar aqui Porque ele é muito gigante Então sai tampando tudo E tem como deixar invisível Calma aí Tem como deixar invisível Galera Pelo que eu lembro Tem ó A configuração fica ali em cima Aqui ó Pronto Aí deixei Invisível Agora pego o escudo E vamos descer a surra Aqui em tudo Nossa Meu farm Olha pro meu farm Não agora foi surreal Ó já eu pôr sozinho aqui Shield 3 Pera aí Essa minha conta aqui Minha conta terceira Tem o portal É não tem portal premium Mas vamos comprar o VIP Não tem o Robux Já coloquei mais Robux E agora vamos comprar esse VIP Porque a área VIP Vai ser muito importante Na minha evolução Eu já posso desbloquear O mundo O próximo mundo ali Né ó Vamos lá rapidão Só pra desbloquear Pra gente ver aí Quantos que eu já farmo Ó só sei que eu já tenho 41 mil gemas Hein 41 mil gemas Não esse patch é maravilhoso Olha isso 286 mil Vixe já vou pegar Já já galera Ali ó Minha primeira abertura Ali pra tentar pegar A Raftali E esse cogumelo Tem que combater nele Não Mas tem que combater Nesse bichinho de fogo Aqui ó Vamos acabar com ele Vamos 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 Tá demorando um pouquinho Pra vir acabar com ele É preciso da ajuda Da Raftali É que assim eu acabo Com ele muito mais rápido Com certeza né Agora ó Podem ver que quando Eu apertei aqui Pra teleportar pro power up Né Pra vender aqui Meus pontos de dano Eu fui teleportado Pra área VIP Que aqui ó Meus ganhos ó É 3 vezes mais Né E eu consigo upar Meu rank rapidamente Ó Já tô aí como vocês podem ver Em 4 Shield 4 né E eu posso farmar galera Só clicando ó Ó Sai aqui ó Clica Aqui ó Só clicando ó Shield 6 Não agora vamos evoluir rapidão Ó Vamos evoluir muito rápido Shield 7 Eu só equipe o escudo E vou farmando ó Já vai upando ó Shield 8 É muito rápido Tá doido Muito bom Ó Que isso Ó o poder aí galera Cês viram esse poder aí Tá doido Tem uns poderzinhos aqui Bem maneiro hein Tá doido Ó isso aí ó Cês viram Poderzão que eu usei de vez aqui Deixa eu tentar usar esse poder de novo Vai Vou tentar Aí ó De novo Nossa Muito top véi Ó Eu tiro o escudo Vou dando soco Depois aqui pro escudo Na verdade não Tem que apertar ali na skill ó Ó Apertei na skill E agora aqui pro escudo Clicando Hoje tem vez que funciona o poder Tem vez que não Eu hein Tem vez que fun... Ah tá Quando o... Ah entendi galera Quando eu up rank Eu equipe o escudo Aí aparece tipo esse poderzão aí ó Ó Muito legal Já tô no shield 13 Já tô bem evoluído Mas vamos dar upgrade aqui agora Para o escudo de Robux Que aí eu não vou precisar Tá comprando toda vez os escudos Porque aí quando up rank Reseta os escudos Aí tem que ficar toda vez comprando Aí pra não ficar comprando toda vez Só ativar aqui o de Robux Eu já mostrei em um vídeo galera Comprando esse escudo de Robux aqui Já mostrei tudo isso pra vocês A diferença agora Que a gente tem a Rafa Itália Para tentar pegar né Vamos tentar pegar ela ó Ó só quantos milhões de gemas Eu já tenho Vou chegar agora em 10 milhões aqui ó 11 milhões na verdade já Pronto Vamos voltar pro mundo inicial Peraí Essas caixinhas de gemas aqui Deve dar bastante coisa ó Meu Deus Vamos pegar aqui pra ver É tem uma que dá muita coisa Outra não Sei lá Bem aleatório Agora vamos pra cima Vamos tentar pegar a Rafa Itália Mesmo se não pegar a Rafa Itália Eu vou pegar um ajudante aqui Muito bom Vamos 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 Que tem vários ajudantes né Não é só a Rafa Itália não Eu vou abrir 3 de uma só vez E pra isso eu preciso da Game Pass De abrir 3 ovos Então vamos comprar Compra mesmo E agora abre 3 de uma só vez Bora Vem Rafa Itália Vem Rafa Itália Pelo amor de Deus Rafa Itália Vem Ó no caso Eu peguei uma criancinha ali né Ó De 4,9% Tá bom Tá ruim não ó Tá aqui a criancinha Vou equipar ela Pronto Equipei Ok Cadê Será que ela ataca junto também Eu tô achando que só a Rafa Itália Que vai ser diferenciada hein Eu tô achando que só a Rafa Itália Que vai tá atacando junto Deixa eu dar uma olhada aqui Nas configurações ó Aí a menininha que eu peguei ali Pode ver ó Companheira Mas será que ela ataca os monstros também Porque a Rafa Itália O dono do jogo falou Que ataca os monstros Eu acho que vai ser só a Rafa Itália mesmo Que vai atacar os monstros hein Ó a bonequinha ali Não tá atacando não É eu acho que vai ser isso mesmo galera Pelo jeito que eu vi Vai ser isso mesmo Deixa eu esconder aqui ó Pelo jeito só a Rafa Itália mesmo Que vai ajudar a atacar os monstros aí Então vai Mais três Mais três Rafa Itália Vem pra mim por favor rapaz Cadê Só pega os bebezinhos ali véi Só os bebezinhos O bebezinho no caso é o de 90% Aí tem a criancinha Aí depois já vai ter Eu acho que um adolescente Pra depois vir a Rafa Itália já Tipo adulta Eu acho que é isso Entendeu Tipo é na ordem aí né De envelhecimento Ó de 5% ali não peguei ainda não Mas eu quero pegar rapaz Bora Que aí vai ficar faltando Só a secreta mesmo Que é ela adulta né Vai só mais um E agora se eu quiser pegar mais Eu vou ter que vir com bastante gemas É isso que eu vou fazer galera Vou vir com bastante gemas Que aí eu fico um tempão abrindo aí E vou ter mais chance De conseguir pegar Né O melhor possível Então vamos avançar aqui ó Vou sair desbloqueando Todos os mundos seguidos Vamos 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 Corre 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 Já estou aqui em outro mundo E o baú dá o que? Power Ah tá Eu queria gemas Eu queria gemas Esse escudo é muito poderoso A gente chega aqui Dá apenas um golpe nos monstros Esse aqui não Já tem bastante vida Então ele aguenta mais uns tapas né Agora esse aqui ó Foi rapidinho Pronto É parece que a área VIP É muito boa de ganhar gemas hein Que aqui não tá Não tá dando conta não Mas vou tentar achar uma área melhor Ó o baú de gemas Vamos ver 41 milhões de gemas Opa Agora gostei Quero outros baús então Que pelo que eu vi Então os baús são bem bacanas né Vai 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 Tem baú aqui também Tem ali ó É baú de que? Mine chest Ó no caso Deu experiência né Vamos dar uma surra nesse monstro Ó apenas um golpe Ah então se eu precisar Um golpe certeiro Já era E essa área aqui Shield 15 Ah eu sou shield 13 Eu queria desbloquear essa área Vamos lá pra área VIP então E tá pegando mais gemas aqui Será que eu pego bastante gemas? Vamos dar uma olhada Ó ó É ganhei umas gemas legais ó Não vou apelar Vou apelar E vocês vão saber como Ó quanto que é mesmo? Mil robux ali o pet Então agora vou comprar aqui A poção de 30 segundos De máximo de level Vou comprar por um minuto tá Que eu quero ver se eu pego Uns dois Ou três pets de robux Mais uns dois É mais uns dois tá bom Que aí já fico com três equipado aí né Ó mais 49 robux E agora vamos Corre, corre, corre Eu tenho menos de 50 segundos Véi Tá doido Ó vamos lá Vamos pegar mil Dá tempo de boa Dá tempo de boa Então vai ser dois pets No level máximo Com muita força Eu já tenho um level máximo Agora vou ficar com mais outro Vixe Agora eu fico muito fortão Vou conseguir farmar muitas gemas Abre três de uma sua vez? Não Apenas um Eu ia gastar 2.500 robux ali galera Deu só a vez Sendo que eu preciso de apenas mais um Aí bora Vem 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 Mystery Ok Vamos lá então Ó equipa Os três Ó desequipa todos E agora vai equipar suas mais fortes Pera essa bonequinha é forte? Ó Ah que eu posso equipar quatro né Por isso que ela tá aí sendo equipada Ok Só o top 12 já Do jogo Ô louco Top 12 aqui Rapaz vai Power up Vamos pra esse mundo aqui Ver quanto que eu farmo Uma caixinha dessa ó É tô farmando alguns milhões né Dá pra ver que eu tô farmando Alguns milhões ó 58 milhões Já vou conseguir abrir 58 vezes Cada um milhão É uma abertura lá Pra tentar pegar a Rafitalia Então é isso Vamos que vamos Meu Deus do céu E esse baú aqui de gemas VIP Quanto de gemas vai dar? Nossa Fiquei com um bilhão Ah vou nem ficar aqui farmando mais não Vai Vou passar um pouquinho meu rank Ó Vou passar mais um pouquinho aqui O meu O meu rank né Pra mim subir ainda mais Ó Shield 16 Shield 17 Não Agora eu quero subir Eu quero subir no top global Bonito aí rapaz Quero nem saber Só sei que eu tenho um bilhão de gemas agora E não preciso mais me preocupar Porque um bilhão de gemas Dá pra mim abrir mil vezes ali galera E mil vezes que eu abri Se não pegar a Rafitalia Meu Deus Tem que eu abrir mil vezes então Mas será que eu vou aguentar Abrir mil vezes? Ó Shield 20 Tá bom já né Shield 20 Já tá bom demais Então agora Vamos voltar pra lá de novo E tentar pegar a Rafitalia aqui rapaz Ó Vou correndo rapidão assim Pulando ó Vai Pulando isso Corre O bacon correndo é muito engraçado Que ele estica o pescoço Aí pronto Eu quero abrir automático Três Três por vez automático Vai De três em três Vai longe hein Olha lá Peguei Kid Boy Ah entendi Tem um bebê Aí tem uma menininha Uma criança né E depois tem um menininho Aí depois que vem No caso A nossa amiga Rafitalia aí Mas é bem secreto É 0002 Tem um monte de zero aí Já pra mostrar né Que é bem secreto Mas eu vou tentar pegar galera Vou tentar pegar E vocês com certeza Pode tentar Tenta sei lá galera Fica horas e horas aí Abrindo aqui Que uma hora deve vir Não é possível mano Os dez primeiros que pegar Vai ó Ganhar mil Robux Os dez primeiros São dez pessoas Ah Jeff Mais dez pessoas Pega ligeiro É As dez primeiras pessoas aí Que pegar Com certeza vão ser pessoas Que vão ficar um tempinho Bom abrindo né Que vai ter mais chance Antes de conseguir Lógico Mas quem não tem ainda Gemas Corre agora no jogo E começa a jogar Porque até chegar Nos milhões de gemas Pra abrir vários aqui Leve um tempinho aí né Galera do céu Tá difícil de vir hein É difícil Já mostra ali Que é super secreto Mostra que os outros É 5% E a Rafa Itália É 0,000 Rapaz Não na verdade É 0,002 Então vai ter muitas pessoas Tentando pegar aí galera E as dez primeiras que pegar Eu já falei É mil Robux Então tenta Tenta Porque tem o que Eu acho que eu tenho Uns 10 a 15 minutos Que eu tô tentando aqui Só que eu tô abrindo Três aulas por vez Então tá sendo rápido né Mas pode ver Tô com um bilhão de gemas Então não cheguei a gastar Quase nada Agora se eu gastar Assim um bilhão de gemas E não vir Aí sim eu falo Ó tá secreto mesmo hein Mas se eu gastasse um bilhão Aqui de gemas Eu acho que vem sim galera Só que pra me gastar tudo isso Demora muito E eu preciso postar esse vídeo Mais rápido pra vocês Pra anunciar aí Esse evento maravilhoso Beleza Que é um jogo Que eu gravei um dia desse né E tô trazendo aqui a parte 2 Então galera Muito obrigado Cada um de vocês Que assistiram até aqui Ó não esquece Entra no grupo do jogo No grupo do Discord E clica no link do jogo Não vou deixar o link do jogo No meu site Vou deixar o link direto pra cá Beleza Que assim fica mais fácil Pra vocês e tudo mais Então é nóis Tamo junto Muito obrigado E até a próxima Falou E até a próxima E até a próxima E até a próxima E até a próxima